A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Agora os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde segundo informações da ANS. A nova resolução deve começar a valer a partir de 1º de agosto deste ano. Com isso serão excluídas as diretrizes de utilização para consultas e sessões com esses tipos de profissionais. O atendimento passará a considerar a prescrição do médico do paciente. No dia 1º de julho a ANS já havia tornado obrigatória para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico.